Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu estou aqui para falar sobre os novos números de vendas da franquia Resident Evil, que a Capcom revelou recentemente no seu novo relatório de vendas, que ela chama de Platinum Titles. Então ela atualiza de tempos em tempos e coloca lá quais são os jogos mais vendidos dela. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Gente, vocês não têm noção do quanto isso ajuda. A inscrição, o like, o compartilhamento, tipo, custa zero reais para vocês, custa nada, não leva nem 10 segundos e vocês me ajudam muito, de verdade. Então, para quem já se inscreveu, deixou o like e compartilhou, muito obrigada mesmo. Bom, gente, a Capcom atualizou esse relatório de vendas e o tempo que eles colocaram, tipo, ah, isso foi vendido até dia 30 de junho de 2021 e o relatório anterior, então, era de 31 de dezembro de 2020. Ela faz essas atualizações de acordo com o ano fiscal dela e atualiza, então, a cada seis meses. Então, é uma atualização semestral, tá bom? E aí, a surpresa é que Resident Evil 7 já está com quase 10 milhões de unidades vendidas no total. E isso é muito grande, tá? Eu vou falar desses números aqui com vocês, eu tô aqui com a notícia aberta no nosso site, que é o residentevodatabase.com, então, se você quiser ver essa notícia bonitinha lá, escrito, tudo certinho, vocês podem acessar o nosso site. E vamos dar uma olhadinha, então, aqui, ó, nos números que a gente tem. É importante lembrar que o Monster Hunter World, ele tá soberano em primeiro lugar e que, assim, vai ser muito difícil de alcançar, tá, gente? Por quê? O Monster Hunter World, hoje, ele tá com 17.3 milhões de unidades vendidas pra PS4, Xbox One e PC, e isso contando as edições físicas e digitais, tá? E aí, abaixo dele, então, assim, o que nos importa é o segundo lugar em diante, tá, gente? Porque o primeiro lugar já é do Monster Hunter World, é isso aí, tá? Então, vamos lá. Em segundo lugar, então, a gente tem o Resident Evil 7, PS4, Xbox One e PC, com 9.8 milhões, ou seja, 200 mil unidades separam Resident Evil 7 dos 10 milhões, sim, isso é muita coisa. Em terceiro lugar, a gente tem Resident Evil 2 Remake, PS4, Xbox One e PC, com 8.6 milhões, e isso também é muita coisa, muita coisa. E aí, em quinto lugar, a gente tem o Resident Evil 5, de PS3, 360, com 7.9 milhões de unidades, o Resident Evil 6 empatado com o Resident Evil 5, também, PS3, 360, com 7.9 milhões, e em décimo lugar, a gente tem o Resident Evil 2, de Playstation, com 4.96 milhões de unidades. Então, vocês podem ver que eu coloquei o Resident Evil 2, aí, de Playstation, o original de 1998, meio que eu coloquei no top 10, ali, né, pra mostrar que a gente tem 5 jogos da franquia Resident Evil, entre os 10 mais vendidos da Capcom, sendo um deles de Playstation, da primeira geração de Resident Evil, e isso é muito incrível, né? Além disso, também foram atualizadas as vendas totais por franquia, e Resident Evil continua sendo a franquia mais rentável da Capcom, agora com 117 milhões de unidades vendidas, e o Monster Hunter fica com 75 milhões, e eu acho que, num futuro não muito distante, vai ultrapassar Resident Evil, porque, gente, Monster Hunter é um fenômeno, principalmente, no Japão, onde a Capcom é muito forte, tá? E o Monster Hunter, ele tá só com 50 títulos, só, né? 50 títulos lançados, isso inclui portes, né? Quando eles colocam esse número de títulos lançados, inclui, tipo, todos os portes que o jogo já teve lançamento, tá? E o Resident Evil tem 146 títulos até o momento, tá? Então, se com 50 títulos o Monster Hunter já tá com 75 milhões, Resident Evil tá com 146 títulos, 117 milhões, então, cara, com certeza o Monster Hunter vai passar isso, mas, assim, vamos pensar que Resident Evil é uma franquia de terror, né? É pra ser, pelo menos, survival horror, né? E tem 117 milhões de unidades vendidas e é a única franquia de terror no momento, no momento da gravação deste vídeo, que tá aí, firme e forte, né? E aí você deve estar me perguntando, Monique, cadê o Resident Evil Village nessa lista? Até o dia 7 de julho, de acordo com a Capcom, o Resident Evil Village já tinha tido 4,5 milhões de unidades enviadas globalmente, que é aquele Shippet, né? Não são unidades vendidas, são Shippet, então, eles despacharam 4,5 milhões de unidades pelo mundo todo, e aí, se vocês quiserem comparar esses números novos de vendas com os números do relatório anterior, eu vou deixar o link nos cards aqui pra vocês darem uma olhadinha nisso, tá? Mas, vocês vão ver que o Resident Evil 7 e o Resident Evil 2 deram uma baita de uma alavancada, e eu acredito que, seja por conta do Village, né? Por conta do hype pro Village, então, a palavra, né? O nome Resident Evil chama muito a atenção, então, como o hype pro Village tava muito alto, então, mais pessoas compraram jogos da franquia, principalmente o Resident Evil 7, né? Porque, afinal de contas, o Village é uma continuação dele, e o Resident Evil 2 Remake, que é um jogo mais novo do que o 7, porque o 7 já tá com 4 anos de seu lançamento, né, gente? Já o Resident Evil 2, ele tem 2 anos de diferença aí, ele foi lançado em 2019, e ainda está vendendo, muito bem, obrigada. Acredito também que, por conta das diversas promoções que a Capcom faz com bastante frequência. Gente, direto a Capcom tá fazendo promoção na Steam, no PlayStation 4, no Xbox, então, a gente tá vendo muita promoção de títulos da Capcom, principalmente de Resident Evil. Essa é uma estratégia que a Capcom já vem adotando, não é de hoje, e isso tá alavancando, sim, os números de vendas, tanto de Resident Evil, quanto dos seus outros jogos. E aqui tem um dado muito interessante, que foi levantado pelo CVX Freak, que é o Alex Zaniel, é um grande fã de Resident Evil, escreveu livros sobre Resident Evil, tá? É amigo dos desenvolvedores de Resident Evil, é brother de quem? Do Camilla, a pessoa que mais odeia as pessoas no mundo, que bloqueia todo mundo, sabe? Então, o CVX Freak é brother do Camilla, tá, gente? Pra você ver o poder do CVX Freak. E aí ele levantou um dado bem interessante aqui, que Resident Evil Revelations Collection, no Nintendo Switch, chegou a 1 milhão de unidades vendidas. E aí, a gente tem um rumorzinho rolando por aí, um tic-tic-tic ali, né, pessoinhas comentando aqui e ali, que existe, né, a possibilidade da Capcom estar trabalhando em um Revelations 3, também conhecido aí no momento como Resident Evil Outrage, né, que saiu ali nas listas que os hackers lá, que atacaram os servidores da Capcom, andaram vazando aí na mídia, não é verdade? E que o Outrage, ou seja, equivalente a um Revelations 3, seria um exclusivo temporário do Switch. Eu acho que esses números empolgaram a Capcom. Então, assim, Resident Evil está indo muito bem no Switch. Qual seria a resposta natural? Sim, você lançar um novo Resident Evil exclusivo temporário do Switch. E qual seria ele? Aquele que está indo muito bem obrigada, né, assim, como é que a gente pode falar? Que esteja indo especialmente muito bem obrigada no Switch. E é a Revelations Collection, que tem Revelations 1 e Revelations 2. Eu fico muito feliz porque, assim, eu acho que os Revelations são títulos incríveis, principalmente o 2, que vocês sabem que está no meu top 5. Sim, MF, está no meu top 5 e vai continuar, não importa o que você diga, tá? Mas é isso. Revelations 2 é um jogo muito incrível e que sempre encorajo vocês a jogarem o 1 também, mas entre os dois eu gosto mais do Revelations 2, vocês sabem. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, uma promoção aí, joguem os dois Revelations porque eles são maravilhosos. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso, o que vocês acharam desses números, dessas notícias a respeito do Revelations. Então, me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Lembrando que a gente já falou do Outrage várias vezes aqui no canal, mas eu vou deixar nos cards um vídeo mais recente sobre o Outrage para vocês darem uma olhada aí no que a gente tem de novo nesses rumores aí do Outrage. Já deixou o like? Já se inscreveu? Já compartilhou? Você também pode nos apoiar. Além disso, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, você pode contribuir financeiramente com o Resident Evil Database através do padrinho.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. embaixo do player, se não tiver aparecendo o botãozinho, também tem link na descrição para você a partir de R$2,99 por mês para ter acesso a vários benefícios ou sendo um sub lá no site roxo. E agora o sub está custando R$7,90 ou se você for um assinante do Amazon Prime, você pode dar o Prime para a gente, porque está incluso no pacote do Amazon Prime, você dar um sub de graça para algum canal que você goste muito. Se esse canal for o Resident Evil Database, eu vou ficar muito feliz e muito honrada. Muito obrigada, de coração. E como vocês podem ver, eu ainda estou gravando sem maquiagem, então me dê um desconto. Não me xinga de zumbi nos comentários, por favor, porque eu já sei, o espelho já me diz isso todos os dias, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!